No próximo sábado, dia 22, na cidade de Toledo, acontece o retorno do lutador de MMA, Wander Carline. Após sete meses sem lutar, o Muramense tem se dedicado aos treinos de forma intensiva. Minha preparação está 100% aí, tanto psicológico quanto atlético, físico. Agora a gente já deu uma parada aí na movimentação, já estou passando pelo processo de perda de peso. E sábado, quero entrar com tudo para cima, buscando o nocaute, a finalização, porque esse é o meu jogo. O tempo todo, buscando acabar a luta o mais rápido possível. Representando a categoria média correspondente a 84 quilos, Wander diz que uma das suas maiores dificuldades está sendo a perda de peso. Antes, pesando 101 quilos, ele já conseguiu eliminar, através de uma dieta rigorosa, 13 quilos. Ainda faltam mais quatro, mas ele garante que tudo está sob controle. A maior dificuldade é a perda de peso, né? Sem dúvida, para todos os atletas de MMA, perda de peso é a pior parte que tem, mas graças a Deus faltam só pouco tempo aí. Logo, isso aqui já está acabando e eu já vou estar do meu tamanho normal e só alegria. Wander tem em seu currículo 13 lutas de MMA, com 10 vitórias e 3 derrotas. Em agosto de 2013, foi derrotado por um argentino no Peru, quando fraturou o nariz. Durante esse período sem lutas, Wander vem se preparando e aprimorando suas técnicas em seminários e treinamentos. 10 vitórias, todas por finalização e nocaute, 3 derrotas, 2 por ponto e 1 por intervenção médica, que foi minha última luta no Peru. Eu quebrei o nariz em 5 lugares, aí acabou o primeiro round e o médico parou a luta. Isso é para preservar a integridade física do atleta, eu nem reclamei. Eu aguentava lutar, mas futuramente poderia ter sérios problemas, então a gente optou por parar. Mas, graças a Deus, estou muito feliz, o meu share dog é muito bom e vou em busca de mais uma vitória para melhorar mais ainda. A luta será contra Luciano Zampierre, da cidade de Matelândia, no octódromo montado no ginásio de esportes Alcides Pan. Wander se mostra confiante e pretende finalizar o adversário nos primeiros momentos. Eu optei por querer lutar aqui perto, eu tinha luta para longe, não quis, preferi aqui para os meus patrocinadores, para os meus amigos, minha família iria assistir. Conto com o apoio da torcida, de antemão já convido todos de um orama, é tolê, daqui pertinho, todos podem ir. E quero entrar para, igual falei, quero entrar para decidir rápido. Agora lá em cima, só depois que acabar a luta, para saber mesmo. Mas, se Deus quiser, vai vir a vitória, estou confiante, estou com a mão afiada, estou com o meu jiu-jitsu em dia e tudo vai dar certo.